E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. E sim, estou começando outro Harvest Moon Friends of Minerotown. Só que, esse vai ser um pouquinho diferente. Porque eu vou pedir pra vocês fazerem a grande escolha com qual das garotas eu tenho que me casar. Eu vou deixar isso na mão de vocês. E essa série não vai ser tão longa quanto a outra, como a primeira no caso, né? Porque é essa que eu vou só chegar até o casamento. Beleza? Depois se vocês quiserem que continuem, eu continuo em separado. Então é isso. Beleza? Então, vou voltar aqui pras gravações, porque ainda estou atrasado. Esse que é um...